Why? Oh-oh-oh 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 Uh-oh-oh Yeah-yeah-yeah Sempre ouvi dizer que a vida são dois dias mas Sempre foi difícil pra mim eu ter calma Eu não voltava atrás no tempo Porque eu quero ver quem me fodeu antigamente hoje é lidar com o karma I ain't got time for that Tô a tentar pensar na casa que é pegar só tô a tentar não pecar porque eu sei que se eu montar a boca com mais dois ou três fica tudo mais fácil de ir buscar mas vejo os bros já de ter filhos e filhas eu tô na mesma zona antes a escapar de armadilhas eu tô no hustle mas continuo com duas partes de sapatilhas estive preso a casinos aposto que isso não sabias e há muito por trás eu já nem quero saber se julgou um gajo os amigos que tenho fazem-me feliz ou desfoderam por um trizo já não fui a tempo, espaciaram por trás life goes on, eu já não gasto energia com o que me consome eu já nem faço isto para saberes o meu nome estou a tentar encher o prato sempre que me dê fome life goes on, eu já não gasto energia com o que me consome eu já nem faço isto para saberes o meu nome estou a tentar encher o prato sempre que me dê fome quem me conhece sabe que nunca fiz para agradar ninguém boy mas se calhar devia e quem me conhece sabe que nunca fui de manter o contato mas também deviam saber que eu vou estar aqui desde o último dia I'll never forget what they've done for me I'll never forget what I've done for them I'll never forget quem sempre esteve aqui I'll never forget quem sempre deu ao ram staying strong was my only plan nowadays I don't give a damn all of this just made me stronger all of this just made who I am porque lembranças tenho boas e más e para enterrar falsos eu trago baldes e paz sou afilhado do freeman apologista da paz tanto bem que isso me fez nem sabes o quão mal longe me faz só calçando os meus sapatos é que realmente sabes o que realmente sinto e normalmente nem toda a gente faz aquilo que toda a gente diz por isso ouço eu não trinco obstáculos desta vida o fim stay real do início ao fim por mais que isso não me leve tão longe assim expectativa não existe quando sempre fizeste som pra ti life goes on eu já não gasto energia com o que me consome eu já nem faço isto pra saberes o meu nome tô a tentar encher o prato sempre que me der fome life goes on eu já não gasto energia com o que me consome eu já nem faço isto pra saberes o meu nome tô a tentar encher o prato sempre que me der fome life goes on eu já não gasto energia com o que me consome eu já nem faço isto pra saberes o meu nome tô a tentar encher o prato sempre que me der fome Life goes on, eu já não gasto energia com o que me consome Eu já nem faço isto para saberes o meu nome Estou a tentar encher o prato sem que me der fome